Não sei se deu uma melhor... Eu acho que deu uma melhoradinha. Vamos ver. É verdade, Bruno. Eu lembro que você veio por causa do Stray. Ai, eu lembro! Bem zanificados. Enquanto cruzava as ruínas de um campo de batalha, a Missy, a Hugo e o Lucas encontrava dois jovens saqueadores. Nossa, eu ia falar sequestradores. Tá, pra quem perdeu a stream, o finalzinho da outra stream, fica aqui um pequeno resumo. Esses dias eu acabei não fazendo resumo. Whatever. O resumo do jogo é... Nós somos de uma família aí... importante. Eu nem mal conhecia meu irmão, mas por algum motivo, alguma coisa aí por terra, começou a atacar ali a situação e meu dog morreu, eu não esqueci. E quando a gente voltou à Inquisição, tava indo atrás do meu irmão, a gente saiu correndo, e nessa eu perdi meus pais. E a gente tá numa... numa... uma saga do que fazer, assim dizendo, na história dos dois. A primeira coisa que a minha mãe falou... Minha mãe, quando eu falo, é a personagem, tá? A primeira coisa que a mãe falou foi ir atrás de um doutor. A gente conseguiu chegar até esse doutor. Só que, porventura, esses ratos, que é a praga da coisa toda... apareceu, e aí esse doutor acabou, né, indo pro saco, né? Não deu bom. Não deu bom pro doutor, né? Só que aí, nessa que a gente foi na casa do doutor, a gente aprendeu... a gente conheceu o aprendiz de alquimia. Ele ajudou bastante. A gente conseguiu aprender umas coisas legais, como botar fogo nas coisas, e eu gosto de botar fogo nas coisas. E... no meio do caminho, como sempre, a gente tem que desviar da Inquisição e dos ratos. E numa dessas que a gente tava atravessando, porque o doutor falou pra gente ir pra um lugar X, que eu não me recordo o nome, né? Agora, óbvio, porque era um nome difícil de falar. É... A Inquisição, a gente acabou trombando a Inquisição, a gente tentou sair correndo, é... a gente passou pela... é... franceses, eu acho, não sei. E... no fim das contas, eles não tavam muito de amizade com a gente, a gente tentou sair correndo, meu irmão trupicou no meio do caminho, que nem um filme de terror, e aí eu não quis deixar meu irmão pra trás, aí eu falei pro aprendiz de alquimista, vai, corre, amigo, corre, vai... Forrest Gump, entendeu? E aí eu falei pra ele ir embora, o Lucas, que é o... o aprendiz de alquimia, eu voltei pra trás por causa do meu irmão, tomei na tarraqueta, e nós dois foi pego, certo? É isso, então a gente tá nessa parte que a gente foi pego, só que nessa passagem dessa área de... de batalha, a gente acabou conhecendo dois saqueadores, que era muito comum mesmo, nessa época tinha bastante guerra, essas coisas, saqueadores e depois a batalha lá, nos corpos, e ver se encontrava alguma coisa e tal, e que era muito perigoso, porque se encontrasse... é... as pessoas ali, acaba morrendo, mas whatever. E aí esses saqueadores que eu conhecia ali, só de passagem, vieram e me soltaram, eu tô nessa parte, tô nessa pegada, na pegada do corre, corre! E agora ela tá falando, tá, mas eu não posso ir embora, tem meu irmão, meu irmão também foi pego, eu não posso deixar meu irmão para trás, então é isso que eu tô, essa é a parte da... tô todo mundo na mesma página? Então vamos continuar. Go, go, go. Ai, eu perdi meu equipamento, eu não tenho mais a tiradeira. Encontre o Hugo, aprendemos coisas legais, botar fogo nas coisas. Ô, o Lucas foi da hora comigo, mano. Tem corvos, ó lá. Aí tá vendo, ó, aí é uma... É uma saqueadora, essa moça aqui, ó. Ih, já tô vendo coisa de... de... de fogo aqui, vai vir rato pra cá, com certeza. Procure uma distração e pressione Q para que Arthur e Milly distraiam soldados momentaneamente. Ali, né? Ah, então é pra lá que a gente vai? Pera, moça, pera! Pera, moça, pera! Pera, que eu sou Zé Lutinho. Calma, moça, eu sou Zé Lutinho. Não compreendem, nós Zé Lutinhos. Eu sou Maria Lutinho. Eu já falei que esse jogo me deixa tensa? Ficou presa entre os barrios do Chaves. Ela não consegue ir por lá. Nossa, eu queria pegar aquele negócio que tá ali na mesa. Pera aí, calma. Ai, meu momento, Maria Lutinho! Nossa, como grita, né? Vou pegar aqui, ó. Ah, até parece que eu ia deixar isso aqui pra trás, hein? Ô, louco, que isso? uma Distraction! Ali, ó. Tô pronta. Vai pegando tudo, vai pegando tudo. Vai pegando, vai pegando. Tá salvo, tá salvo. Tô biquérifo. Tô biquérifo, tô biquérifo. Nossa, eu quase fui. Vai virar as costas, nós vai. Vamos. 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 Tô muito tensa, eu não sou boa com essas coisas. Tô biquérifando. Acho que é ali, né? Ah, ali é o nosso caminho, perdão pelo vacilo. Ali, olha. O bot. Aqui, bem-spotado. Mas falo desse jeito, dá vontade de falar desse jeito também. Opa! Esses são soldados ingleses. E botaram pra lascar pra mostrar. Oh, não. Não. Não se preocupe. O que foi a acontecer? Não se preocupe. Vamos ver. Isso... Isso... Não se preocupe. O que você está fazendo? Isso não é o tempo. Eu estou fazendo o seu risco. Profitável. É o que eu estou fazendo. O que é essa caixa? A isola. F. Aromba pra mim, aromba. Aromba. Aromba, aromba. Aromba pra mim que pode ter coisa boa. Aromba, aromba. Arombado. E agora? Misericórdia. Eu vou passar no meio. Você tá me lascando. Mano, olha onde essa meme me fez eu passar. Ninguém me viu. Doida, doida. Eu não sei as suas... Eu não tenho as suas skills de stealth. E você tá me deixando nervosa nesse jogo. Uia. Meu irmão parece que é isso. Rápido. Nossa, olha onde tá meu irmão. Ah, mano. Vai todo mundo ir atrás de mim? Nada a ver, hein? Vai todo mundo ir atrás de mim. Vai todo mundo ir atrás de mim. Agora é o tempo. Já vamos viver. Hum. Caixa. Ah, é essa caixa. Abre pra mim aí, rapidão, cara. Meu Deus. Eu só confia. Esse é o meu medo. Pacete. Abre lá pra mim, mano. Rapidão, dê boas. Vai logo, Hugo. Só abrir, carai. Por que precisa de mim? Tá, 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 tá. Tá bom, Hugo. Eu também te amo. É, é, é. Vai, vai. Agacha. Bora, Hugo. Onde você tá indo, amiga? 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 Pra onde a gente vai? Vai. Pra cá que a gente tem que ir? Não pode entrar nas barracas. Eu fui atrás da minha amiga? Mano, pra onde eu vou, cara? Eu não sei. É pra lá? É isso que eu fico doida nesse jogo. Eu não entendo. Cadê? O caminho? Freda. Faz nas barracas. Não sei. Ainda bem que ninguém pensou que a irmã que escapou iria atrás do irmão preso. Ah, imagina, né? Por que eles não sabem que é meu irmão? É sobre isso. Vou colocar a distrair ele ali. Não tem ninguém, não tem ninguém. Outro gato! Misericórdia. O cara tá vindo. Ah, o cara saiu. Ai, meu Deus. Aqui eu tô presa. Eu não sei o caminho. É um grande problema que eu tenho com o jogo. Eu não sei pra onde que o jogo quer que eu vá. O jogo fala tipo assim. Faz o que você quiser. Não me peça pra fazer o que eu quiser. Eu não sou boa em fazer o que eu quero. Caia do acampamento. Vamos tentar o outro lado. Aquele lado lá não foi muito bom, não. Coisas pra coisar. Lá pelas barracas não deu boas porque eu fiquei presa. Ai, 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 ai. Ô,cia! Meu Deus, tinha um cara ali, misericórdia. Misericórdia. É um cara que entrou ali, cara! Deixa eu ver, deixa eu estudar, deixa eu estudar Não dá pra passar por trás Ai, 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 ai Tem ninguém não, tem ninguém não Outro gato, outro gato É um cara com o papete do ceninha Mano, por onde que eu vou? Ali ele, ali ele, ai meu Deus Boa tarde, Sansone Por aqui mesmo, vida louca Meu Deus, eu dei de cara aqui um cara Não, eu dei de cara Eu dei de cara, eu dei de cara Outro gato, outro gato Não, não, não Nossa, que difícil Passando pra sair do Death Note Porque hoje tá... Ai, já saiu, já saiu, já saiu Ai, não sei Cara, não tem, tem muita gente Ele tá voltando Tem aquele cara ali Ai, tem um cara na barraca ali Eu não posso Deixa eu ver Cara, como é que eu vou passar por aqui? Não tem um lugar pra eu atingir alguma coisa? Nossa, meu cérebro Gente, que desnecessário Eu? Não tem nada aqui O que ele tá achando ali? Não tem nada pra ele achar Não tô vendo nenhum lugar pra fazer barulho Pra aquele cara Deixa eu ver se eu tenho Ai, eu tenho isso aqui, ó Eu tenho isso aqui, hein De repente Essa é a solução Por que eu não posso usar? Quem vai ouvir? Ele vai ouvir? Torcer pra que sim Não ouviu Ah, mano Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Você tava olhando pra frente? Nada a ver Eu vou ter que matar esse cara? E se eu quebrar? E se eu matar o cara? Lula eles como é mesmo? Quando eles forem ver você Tu vai de volta em alguma coisa Quebrou um vaso O cara foda-se, né? Quebrou um vaso ali Será que é pra eu matar ele? Vai dar ruim Vai dar ruim Eu tô sentindo Quer dizer De qualquer forma Vai dar ruim aqui, né? Não sei Quero saber se vai chamar atenção É agora, hein? O teste da atenção Vai ser agora, hein? O cara foi pra lá Peraí, peraí, peraí Ele vai vir, ele vai vir Ele vai olhar, ele vai olhar Ficou atento Oh, NPC você não NPC, hein? Deu certo Deu certo É só ter paciência Vai pra lá Ai, 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 ai Outro gato, outro gato Mano Difícil Vem pra cá Vem pra cá, ô louca Difícil Tem que ter muita paciência Eu não tenho essa paciência Eu não tenho a virtude da... Eu tô no mato Eu tô no mato Eu, o que é isso? Eu tô no mato? Mato Ó, tá com um papete de ceninha também, ó Meu Deus Deu Não contava com isso Mante aqui, monte aqui Mante aqui Mante aqui, monte aqui Não contava com isso Recusado Não deu, não deu certo Meu mouse Meu mouse Meu Deus Meu mouse Não tá segurando Cadê aquele cara? Tá vindo Oi, piranha Eu vou passar por trás Eu vou passar por trás Deixa só aquele cara sair Não vai dar certo Meu mouse não segura Não tá segurando Pera, saiu do cone Agro perde O que? Eita, então Não, 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 não Não tem ninguém Não tem ninguém Outro gato Outro gato Cadê aí, ô doida? Nossa, mano Pera que em 2035 Eu saio desse campo aqui Desse acampamento, viu? Só um minutinho, viu? Só um minutinho, viu? Tem um cara atrás de mim Tem um cara ali na frente Tem um cara ali na frente Nossa, ele tá bem de frente Caralho, mano Que difícil Tem um cara que vai vir aqui Eu vou ter que dar a volta Por aqui, ó E ir atrás do cara Que tá ali, ó De costas Não tem outro caminho Deixa ele passar Esse cara que eu quero que vaza Ainda bem que ele não vem Ainda bem Se ele tivesse vindo Eu tinha tomado um cu Tem que passar atrás Desse cara aqui, ó Eu achei que ia dar o coisinho Eu esqueci de colocar o negócio pra dormir Nossa, mano Eu esqueci, eu esqueci Eu falei, caralho Eu apertei o... Ah, não Lá de trás Pra pegar minhas coisas Eu esqueci de colocar o bagulho Pra dormir Peguei Bom? Bom Oi, tensão Oi, tentação Não é isso? O cara já morreu ali? Será? O caminho que eu fui mais longe Foi esse aqui, então Meu mouse Tá muito louco Eu não consigo segurar Esse negócio de cone De visão Me faz lembrar De Shadow Detickets Aquele jogo É muito bom Meu irmão gostava de... Ai Peraí, calma Eu vou Eu vou, vai Eu vou conseguir 2035? É 2035 Mas eu vou Falei 2030, né? A outra louca Um NPC louco Ai, ai, ai Outro gato O outro capapete Volta, volta, volta Volta, volta Vamos ficar um pouquinho mais perto O cara voltar Aí de novo Meu cu Moraes Valeu Ah, eu te chamei Blaze Naquela hora Que o Moraes te deu Pelo sub Desculpa a demora Tava arrumando o quarto E entrei na Twitch De novo Oi, eu te chamei Onde o cara foi? Pra ele passar De novo Pra ele passar de novo Aí nós vai Nós vai Aí dessa vez Eu vou colocar o bagulho de Sonin Eu tenho, né? Não tenho Perfeito O jogo é maneiro mesmo Nossa Ele é toda essa parte de Stealth Eu nunca fui boa Com esse tipo de jogabilidade De Stealth Stealth não Não foi feito para mim Ah não Ainda tem mais um Para matar ali Vale passar Bem Explosão Ou Stealth Oh God Explosão Explosão A gente passou aqui De uma vez só Aí Tem um cara aqui Não, mas eu vou fazer Eu vou fazer certinho Calma Vou fazer certinho Deixa eu só pegar o papel ali O cara tá vindo Já vi qual é o caminho Vou pegar isso aqui Aí eu vou vir aqui Deu uma leve travada Mas foda-se O cara tá ali De boas Para de travar O jogo Obrigada Ai Eu tô com meu vasinho de volta Cheia Ai Curious Obrigada Ai Vem Me deu um prime Obrigada pelo sub Primezinho de leve Primezinho de leve Seja bem-vinde Viu Aqui no Meu QG Ai Ai Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Calma Que 2035 Eu passo Desse jogo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não tem ninguém Aqui Não tem ninguém Outro gato Não tem ninguém Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Inquisição! M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-do-nada! Até coloquei a mão no teclado, coloquei a mão no teclado! Corre! O que você quer que eu faça? Não. Eu tenho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não, eu não tô vindo! Socorro! Ah! E agora? Dá licença, Amília! Nossa, ela não deixou fazer nada. Não tem nada aqui. E agora? Meu Deus, tem uma galera ali! E agora? Ah, tá. Entendi. Tem uma breve demora ali. Mano, mouse, por favor! Isso! Nossa, meu mouse tá... Ih, eu acho que vou ter que voltar pro... É, 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 é! Nossa... Eu não consigo segurar, o mouse não segura! Vai, 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 vai! Não tô conseguindo segurar o coisinho, ó! Sai! Vai, Mícia! Meu Deus! Meu Deus! Não, Hugo! Pelo amor de Deus! Me deixa em paz! Por isso que ninguém espera eu. Ah, ninguém! Ninguém esperava, imagina! Pô, saí do acampamento em 2022, tá bom! É like, like, like! Ó, obrigada, viu, Rafa? Pelo like no YouTube. Capítulo... 7. Misericórdia. O caminho diante de nós. Ó, consegui sair de lá em 2022, tá bom! Me surpreendi agora. Eu acho que falta pelo menos uns 100 anos pra Inquisição Espanhola acontecer ainda. Sempre esquece de lá. Ai, obrigada, viu, Rafa? Obrigada ao povo que foi lá e deu o like, viu? Ajuda bastante. Rafa, cores de outono, é... Breathe! Nossa, eu... Amo! Vai que onde? Quero! Tá no YouTube, piranha! Use o rio. Vermelhinha na gomo. Ela vai de novo, moleque. Vai lá e solta a minha mão do nada. Amarra essa criança. Mandei no Whats, tá? De fazer uma olhadinha. Amarra essa criança. Vamos ver, tem alguma coisa aqui? Tem. Meu filho em Lutinho. Sempre me dá o... Oi, Iva. Boa tarde. Aqui não tem nada. Calma, calma. Deixa eu pensar, calma. É? Obrigada, viu, piranha. Ah, que done. Ah, obrigada, piranha. Às vezes é necessário o quê? Criança achar... Não, que isso, Blaze? Que isso? Tô aqui meio que desde o início, mas não pude acompanhar em nada. Ah, mas tá só na palação, não perdeu muita coisa também, não. Tá dando like. Obrigada, piranha. Obrigada pelo apoio lá no YouTube. O que isso faz? Vem aqui, ó. Tá, Hugo. Tá, menina. Deixa eu ver, o que isso aqui faz? Zê. Zê. Peraí, 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 peraí. O quê? O Hugo, chega aqui, mano. Chega aqui, Hugo. Boa, véi. Por favor, pra sua maninha. Agora você, vem. Boa. Pronto. Pra passar, pode. Tomando. Obrigada, Bruno. Eu aposto todos os meus fios de cabelo, que não esbranquiçados, algum arcângel vai falar isso no dia do apocalipse. O nome da menina é a Missia. Eu achei que a criança falou Missiu. Não, o nome dela é a Missia. A Missia morreu. É o que eu mais leio. Não sei porquê a Missia morreu. Eu gostei de deixar esse negócio aqui feito. Vou deixar feito, cara. Achei bom, achei bom. Mas eu não posso fazer nada. Que ódio. Melhorias. Há um negócio lá. A Casas Belli serve como justificativa oficial para um conflito entre soberanos. Apesar de sua legitimidade frequentemente ser questionável, alguns ocultam interesses primariamente econômicos. A Guerra dos Cem Anos permitiu que o rei francês Filipe VI cobrasse impostos da população para encher os cofres do reino e que o rei Edward III apaziguasse a nobreza inglesa que havia sofrido duros golpes no rendimento de suas terras. Criação. Não posso fazer nada, né? Eu pego um monte de coisa, mas esse monte de coisa ainda não é o suficiente. Eu tô triste com isso daí, viu, Jogo? Antônia, tu, Nagumo? Antônia? Não, pera. Sansone, obrigada, Sansone. As chances são altíssimas. Sou eu, bebê. Antônio Alexandre. Pira aí, é. Plot twist, não? Casos Belli. Literalmente, caso de guerra. Ou motivo para guerra. É. Faz todo sentido. Não sabia que esse era o significado no pé da letra. Não dá pra fazer nada. Não tenho nada o suficiente pra nada. Tô triste. Porque eu peguei tanta coisa e não serve pra nada. Muito triste, cara. Vamos lá, vai. E. Pessoa com mais nomes de nicks na internet. Can it me que só usa o meu nome? Eu também, Sansone. Não. Não. Tudo bem, vamos lá. É bonito aqui. E o que é? Eu adoro eles. O jeito que eles falam. A dublagem. Amo. Então, mano. Eu vou mudar meu nome na Twitch para Xandão Rá to Fly. Que isso, piranha. Acho justo porque seu nome é bom. Eu também acho. É que piranha é aqui de Curitiba, né? Sabe que piranha é aqui de Curitiba, né, Luz? Acho que não, Rafa. Eu não sei, não. Vai ficar mais fácil. Olha lá. Tem coisas na casinha, hein? Eu vi, hein? Meus olhos de loot. De uma forma geral, o nome também não colhe. Ih, eu pego um monte de coisa e não consigo fazer nada, cara. Tô muito triste. A flor, a flor. A flor, a flor. Um espinheiro. Ah, que foto bonitinho. Ah, às vezes a gente parece irmão. Não parece? Brincadeirinha. Vou dar uma olhadinha aqui porque eu sou dessas. Nossa, tô entupidaça de corda. O que você estava fazendo? Só um detour. Pera. Tá com pressa, moça? Só um minutinho. Eu sei que a inquisição tá atrás de mim. Mas, né? Samara? Samara? Tem alguém aí? Aí? Não, Samara acho que não tá aí, não. Sublimei meu nome. Dormei porque é... Pau de circo. Amicia? Você é... Oi. Aí de novo. O que você está fazendo? Vem aqui. Oh. Hugo. Hugo, olha para mim. Está começando agora? A sua cabeça? É como... Quando ele está indo dentro. Minas pernas... Minas pernas estão secavando. Não diga que ele está batendo. Não é o que está batendo. É algo que está batendo. Desde que ele estava morto. Eu tenho que o carreir. Climba na minha espécie, se puder. Vamos lá. Estil, você pode ser chamada por uma alcunha. Foda-se o nome do cartão. Se está em seu sangue. E o que você? Eu estou bem. Lucas está tentando desligar os efeitos. Isso é por isso que nós vamos para o chateau. Chateau. Temos que ir para o chateau. É lá que o doutor falou para ele que eu não lembrava. Eu estou com medo. De que você vai? O que está na minha cabeça? Não se preocupe. Nós estamos todos preocupados do que está em nossas heads. Aqui estamos. Você vai poder desligar. Pelo menos. Me ajuda a levantar isso. Eu estou indo. Hugo, pode desligar, por favor? Boa tarde, Juju. Tadinho do meu irmão. Ir para a chateau? Então é só ir para essa criança. Ah, mano. Mas aí tem uma vozinha tão fofinha, Blaze. Meu irmão. É isso aí? É a sua casa? É uma escração, cara. É para se escravar, não é banquete com louros e lãs. Que criança ingrata. Não toque isso. Não toque isso. É o meu irmão. 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 Não foi de graça, não. Não foi de graça, não, minha gente. Ela não faz bondade, não. O meu irmão é um pequeno. Onde o doutor falou, pode causar tristeza e tédio. Porque é chateau. Ai, quem é esses stealth? Eu fiz... Shhh. Ih, rastrearam nós. Perceberam que estava faltando uma flor lá fora. Perceberam que estava faltando uma florzinha? Até o esconderijo. Já fomos. Puxa da Inquisição. Vendo o Hugo nesse estado, vou parafrasear a mãe que um BBB de Rosemary vandalizava a minha casa. Ah, isso é sono. Ah, é verdade, né? Quando a criança não está aguentando mais. O bom é que ele pelo menos, né, descansou, né? Ele estava meio que já ficando... Está chovendo. Gente, está chovendo. É agora que vai travar tudo para vocês o jogo. O jogo salvou. O jogo salvou significa que daqui em diante eu vou tomar nata raqueta. Quando a criança fica um porre e você quis dizer... É, então. É quando a criança já está daquele jeito. Ah, Lucy! O quê? Foi rápido. Ele tem um helmet. Ah! Devorantes! O que? Devorantes! Solt pizza e alcoóol. Ele põe a sua face e melta o estelo. Ninguém pode manter o seu helmet com isso. Põe uma pronta. Ok. Aprendi algo legal. O que é esse algo legal? Posso... Picar nele assim? O que é? Toma! 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 Tente ser um pouco mais entusiasta, por favor? Por que é que meu moço está fazendo isso, gente? Eu estou com... Estou muito triste com você. Pera aí só um minutinho, viu, moça? Lute aqui, sabe? A gente não ignora. Toma! 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 Toma, toma! Você não sabe? É isso. É isso. Tch! Verdade! São muito velozes! Uma selvagem! Tô de selvagem! Tchau, pessoal! Tchau, Bruno! Obrigado pela sua companhia, viu? Tô indo nessa. Até mais! Até amanhã, Bruno! Nossa, que sofázinho! Tem loot ali. Tem loot ali. Tem coisa de barulho ali. São de costas. Ele vai se erguer? Não vai. A gente vai pegar o loot aqui primeiro, porque nós é dessa. Tem um coisinho de barulho ali. Nossa, não vai rolar. Tô muito longe. O outro nem ouviu. Segura, mouse! Pelo amor de Deus! Duro pra vocês que eu tô segurando o mouse, sabe? Vem aqui, ó. Assim, ó. Esse aqui. Aí a gente faz assim. Ó. É isso. Vou dar uma focada aqui no trampo e que tá ligeiramente atrasado, deixando apoio. Obrigado, Iva! Obrigada, viu, Iva? Eu não entendi o plano. Eu não entendi o plano. Eu não entendi o plano. Me incluíram no plano e eu não entendi o plano. Tudo de capacete, cara. Caralho, Iva! Tá, vou pedir pro Hugo ficar. Vou pedir pro Hugo ficar. Fica aí, Hugo. O cara vai ficar ali de costas. Eu adoro esse áudio, né, Serana? Se vocês quiserem saber como é que tá os comandos agora, dos áudios, é toda a exclamação que tá aqui no título da... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vem, moleque! Vem, moleque! Senhorito! Você mudou? Você mudou? Tem esse aqui, ó... Tem esse aqui, ó... O da papete do... Do ceninha andando pra lá e pra cá. Pra não tomar cuidado, ele vai me ver. Tem esse aqui... Aqui... O da papete vai virar de costas. Aí tem ele ali, ó... Ninguém viu, ninguém viu! Ninguém viu! Pra lá, hein? Vamos pra lá, hein? Vou só reduzir o comando. Ficou mais fácil. Assim, o Knight tirou o R das compras. Os R's ainda tão funcionando, ainda. Mas é mais fácil, hein? Peguei minha preda de volta Ok, deixa ele virar ali Meu Deus, esse jogo Não rola usar a criança pra bater no guarda? Ele parece levinho Que isso, piranha? Nesse jogo, você tem que ter paciência É uma coisa que eu não tenho muito, sabe? Por isso que eu sempre vou no modo Eu não vi que tinha ali Eu não vi, eu não vi, eu não vi Eu não vi, eu não vi Não segura, mouse Mano, meu mouse não segura Meu Deus, ele solta antes Eu tô ficando louca Ah, eu vou ter que... Não vai rolar Eu tô ficando nervosa Eu já sou lerda Eu já sou lerda pra reagir Vou ter que vir pro mouse Vou ter que vir pro mouse Vou ter o controle Vou só lembrar os comandos de novo Esse aqui E agora, onde que eu faço mesmo os negócios? Nossa, vou ter que reaprender o jogo O jogo é foda, mano Volta aqui rapidinho Esse aqui Vou voltar rapidinho Só pra... Eu reaprender os botões aqui Esse aqui é o silêncio Esse aqui Ah, esse aqui é o pra fazer Alguns negócios Tá? É... Esse aqui Esse aqui É pra mira E esse aqui é pra coisar Tá? Esse aqui eu agacho Esse aqui eu esquivo Tá? Lembrei mais ou menos Como é que funciona Eu não tenho condições Eu tô segurando o bagulho E o meu mouse solta do nada Segura? Aí me fode, né? Vocês podem vir tudo junto Porque... Olha o cara da papete Pera aí Nossa, eu já tava indo Vou digitar no sistema 2166 Pode usar Pode usar o chat da stream Pra fazer marcações Sabe? Caralho, Gudo Sabe, sabe? Quando você usa o... Você manda pra você mesmo Uma mensagem Pra marcar um número Um endereço Alguma coisa do tipo Então Vai, vira pra lá O... Da papete Errado, né? Tá vindo o cara ali Por isso que eu não joguei a pedra O cara tá morrendo Ah, mano Ai, tem esse negócio Eu sou muito incompetente, mano Pera aí, calma Eu não vi Eu fui fazer o craft do negócio E não troquei pra pedra Porque eu sou muito incompetente Perdão Perdão pelo vacilo Eu estou com problema de botões aqui Esse aqui É pra fazer E eu volto pra pedra Isso, é pedra Isso, fica na pedra Não muda a pedra Fica na pedra O cara vai vir pra cá Aí o cara da papete Vai pra lá Vai Aí a gente atravessa aqui Dá até pra atravessar os dois E pronto Agora eu vou fazer mais rápido Minha mãe uma vez Fez um grupo Comigo E me expulsou dele O grupo chamava Anotações Eu já fiz algo assim Já Agora eu tô com a pedra Agora tá normal Agora o cara da papete Vai pra lá Vai pra lá Com a cara da papete Vai Vai logo Desgama Aí foi Aí foi um embora ali Pronto Gosto do telegram Por isso Por quê? Dá pra mandar pra você mesmo Telegram? Eu não conheço Dá pra mudar aqui Pra esse aqui O cara da papete Será que eu consigo Destruir o cara da papete? Tentar outra coisa agora Nem nada Outro gato Pronto Destruiu o cara da papete Já tô feliz A beça Que não temos o cara da papete Nossa Acabou o cara da papete Do ceninha Eu vou lá pegar meus loot ali Tem um cara ali Que eu não tinha visto Aí eu pego Esse cara aqui Tem ninguém Tem ninguém Outro gato Demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho Aí já foi O outro cara Que eu não tinha visto Eu não tenho que ficar Me preocupando Com o cara da papete Peguei minha preda De volta Deixa eu só fazer Um desse aqui De novo Volta pra pedra Volta Volta pra pedra Tem esse aqui No soninho Puta merda Como é que faz O menino ficar Volta Ah eu não sei Como é que faz Ele ficar Aqui não Esse é desvio Se agacha Esses aqui É um tiro É o triângulo É o bolinha Vamos ver se agacha Ah eu não lembro Como é que faz É aqui ó Fica aí Fica isso Fica aí Fica aí Tá no bagulhinho De sono Tá no bagulhinho De sono Tá no bagulhinho O cara aqui atrás Já era Aonde Mano eu não acredito Que essa criança Aqui grita Eu não acredito Que essa criança Faz esse escândalo Gente Vocês viram O que ele fez Ele começou A gritar Assim Do nada Mano O jogo Também não facilita Para nós Menos mortais Bocó De stealth Também né Eu tô falando Essa criança é chata Nossa mano Vocês viram Que ele fez Ele começou a gritar Ah mano Do nada Do nada Tem um negócio ali Para chamar a atenção Deles Mas eu não sei Para onde Por onde Passar né Tem um carinha Da papete Não vou por aqui não Ah sim A gente sabe Que o menino É muito inconveniente Desde o começo Nossa Mas eu não sabia Que ele gritava Quando eu fazia Alguma coisa Longe dele Que nem eu fiz Agora Ele começou Simplesmente A gritar E podia ter Chamado a atenção De todo mundo Tem um cara ali Nossa Tem dois ali Eu acho Eu tenho que pegar Esse pote E jogar lá Lá na casa do caralho Não 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 Outro gato Outro gato Vai lá ver Pote 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 Tem um pote Um pote Olha um potinho A menina A menina Tá ali Na cara dele Nada Tem nada Tô afim De trabalhar Hoje Hoje Eu não Sei É a falta De disciplina Mas Veja só A dica De ouro Deixa o menino Num canto Ele grita Um guarda É atraído Até ele Você pega ele Por trás Lucro É Dependendo da situação O problema é que eu não tenho Essas habilidades E eu gastei meu pote A toa Tomei no cu Humanidade das trevas Não tinha muito vida Deve ser por isso Que criaram depois Meu Deus do céu Cara Tomei no cu Agora Meu único Potinho Um cara da papete Ali Meu único Potinho O potinho O cara Ele tá de costas Vou ter que jogar Isso aqui Nele Muda Eu preciso definir Se eu vou jogar No teclado Ou se eu vou jogar No controle Isso aqui Vai ter que ser No controle Eu queria o teclado Mas vai ter que ser No controle Isso tá me matando Literalmente O bom Que eu tive Uma outra chance Agora Com o meu potinho Né Eu tinha um potinho Ele não me devolveu O potinho Olha ali o potinho Um potinho Aqui Tô assim Tô assim Plano 2 Plano 2 Você deixa a criança Longe Ele grita Você vai embora A criança capturada E ninguém mandou ele gritar Segue a vida Lucro É só piada Oi Moni Você tá topar um? É o que? Uma Tupperware Uma tupperware Tupperware Ah Ah Mas agora Tomei na tarraqueta Com esse carinha Aqui da papete É onde ele vai Só até ali? Mas que merda Quando ele passar Na minha direção Tem que sair daqui Vai, vai, vai Vai, vai Aquela olhadinha Afinal Que eu não tô afim De fazer tudo isso De novo Ai meu Deus Será que tem gente Aqui ainda? Lógico que tem Inferno Put your wear Put your wear From Brazil I like this country Tem mais gente aqui? Jura? Não me empurra Doida Peraí, calma Tenho? Tenho Você me dá licença Senhora saqueadora Tem ninguém Eu vou ficar boa nisso Eu vou ficar boa Nem que for No ódio Eu vou ficar melhor Nesse controle Nossa menina Tá descalço Agora que eu vi Ai, salvou Deus Ai meu Deus Salvou Graças a Deus Não foi de grátis Não Não foi de grátis Não Ai meu Deus Mais uma coisa Pra eu aprender Gente, eu não dou conta Nem do que eu já tenho Para de me dar essas coisas Hein Eu não vou indo Nessa bola aí pra você Obrigada Viva e Varudo Pela sua companhia Tá? Pelo apoio E vai lá Resolver as coisas Da real life Filuminos ratos Mais próximo Manter o resto Afastado Por um breve Período Ah, tá É É aqui, né Negócio Agora tenho corda Tenho todas as coisas aqui Outra coisa aqui Dá pra melhorar alguma coisa? Não Não dá pra melhorar nada Só isso mesmo Ué Eles foram embora Os ratos? Foram Fisioterapia na verdade Então boa fisio pra você Varudo E até amanhã Espero Espero amanhã aqui Peace Alright Ah, mas a dublagem deles É muito boa Olha, queridinho Vontade de chutar Tô brincando Ué O que que ela não quer falar sobre isso? O que aconteceu com o irmão dela? O que é que fazer aqui? Ah, tá Ops, peraí O negocinho aqui Eu não tenho um bom controle dele ainda Pelo menos segura Vai, Millie Eu ainda tô com a suorzinha, hein Ele me deu Ai Meu pé Perda Ouro vem do chumbo Ouro vem do chumbo Eu acho que tem ratos aqui É Vai pra trás Não Bloqueado Para pessoas como eu não passar Amícia Uma caverna Uma caverna Um lugar bem escuro Ótimo para ratos sonhos Procriarem Estamos no caminho certo Cruze o lago Perda Dá licença, moça Obrigada Ops Eu tô me acostumando ainda Vamos ver o que tem aqui atrás Sempre tem alguma coisa Aqui, 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 aqui Já tô indo, gente Espera aí Só um minutinho Fui pegar umas coisinhas ali Já tô chegando Pronto Cheguei E aí O que a gente faz? Uma manivela Me ver Será que aconteceu alguma coisa Com o irmão da Millie? E agora? Não, pera Eu saí do negócio, gente Tô ficando frustrada Com esse jogo O jogo é bom Mas eu sou ruim Já vou Ô, cacete Pera aí Só um minutinho Apertei muito rápido Ué Vai, filha Cacete Agora desaprendi Vai Vai Ei Tá, e agora? Não consigo mexer E agora? Vai lá, moleque Entra aí Tá, velho Aí você me fode Deixa eu ver se eu consigo pedir pra eles Vai Eu sei quais eram os botões Que fazia Mas eu achei inteligente Esse negócio Pá, tem coisa aqui Vai Vai Tentemos Solta Ih Ah, moleque Não coloca a mão aí Não Verdade Não, não E se tiverem monstros Nós veríamos Um monte de bobo Você me pegou Você me pegou Ah, que bonitinho Não, eu não quero ver não, moleque Cala a boca Tá doido Pira essa boca pra lá Pô, moleque doido Não quero ver não Oxi Tá faltando Ah, não tá faltando não Esse moleque é muito filho errado Vai, gente Pronto Pronto Quanto eles estão vindo Ai, que bonitinho Ai, o Lucas pedindo desculpa pra Millie Por ter mentido Pra ela resgatar os dois Ai, que neném Bora, gente Bora, bora A destrancadora de portas Oficial Peraí, gente Não vai não Que Esse negócio O negócio vai ser destruído Certeza Vai vir um monte de ratos Aqui Peraí Peraí Porta-se o ato para o Pid e ficam cruzados lá. Could seja útil. Quem construiu isso? Sei não, mas parece antigo. Vamos, Lucas. Vamos ver. É bem, Meli. Imelir a todos os meninos para nós vamos. Quem construiu isso? Um... um... um knight, talvez? Não acho que que oainen sabe usar para a senhora o engenheiro. Mas... plantas... Há muitas dessas coisas. Lucas... Ele foi construído há muito tempo. Vai levando eles pra lá, aí eles caem no buraco, aí nós fechamos eles no buraco. Aí eu venho aqui, então aqui a gente consegue empurrar eles ali, e aí nós sobe aqui, vem aqui. Aí ela me puxa aqui, valeu, é nóis, aqui já tá aberto, deixa eu ver o que tem aqui, só um minutinho, viu, Milly? Tô aqui luteando algumas coisinhas, né, porque... Ai, que susto! Eu disse pra você esperar, doida, não pra me dar susto, tá doida? Tá doida, doida? Aqui, ó, pontezinha. Vai, Milly! Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Tô indo, tô indo, calma, não acelera não, não acelera não. Acelera porque aqui o bagulho é bagulho, entendeu? Nossa, alguém fez isso já pensando nos ratos? Eu tô meio assustada com isso. Que misericórdia. Então aí a gente leva... Pra lá agora. É, então. Tô até com medo dessa eficiência toda aí. Tá, aí a gente tem que vir por aqui. Eu não aguento mais carregar a preda, então... Vai, nós desce. I'll go first. Perdoa, não mentiria... Não mentira na idade... O quê? Moleque é muito pilha errada. Perdoa, não. Mentira na idade média. Por muito menos as pessoas foram enforcadas, foram. É verdade, esse bilhete. Piranha. Muito verdade. Só verduras isso aí, hein? Não, né? Pensei eu mesmo. E se tiver mais rato aí? Não deu, né? Little help here. Vambora, vambora. Raios! Raios, trovões. Mas entendi. É incrível? Tô com medo isso aí, viu? Tô... Encontro o caminho... Vá até o chateau. Vamos. O que significa chateau? Além do que a gente sabe em português. Alguém sabe? Já tô ouvindo esses ratos que filham numa égua. Só um minutinho que eu vou ver se tem alguma coisa legal aqui. Não, não tem. Abre aí, por favor, Millie. Gentileza. Lucas tá com pressa. Eu não tô, não. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Colecionável. Agora vamos. Não tô com pressa não, Lucas. Que isso? Ih, lá veio. Ah, eles têm medo dos raios. Ah, tá de brincadeira. Deixa vir os raios. Ah, renegada. Vai. A gente tem que poupar os nossos equipamentos, certo? Ó, esse aqui vai ser hardcore, hein? E esse aqui vai ser hardcore, hein? Pera aí, calma. Aqui. Primeiro nós acende ali, porque eu não sou besta esse caminho cumprido. Vai. Três, dois, um. Corre. Ui, ui, ui. Que susto. Ah, não. Ah, apagou. Eu acho, eu só acho, que eu me matei. Que caos, mano. Pera aí. Ai, cedo demais. Fudeu. Nossa, vocês viram? Nossa, mano. Vai. Vai, 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 vai. Eu simplesmente me matei, né? Eu gosto de fogo, mas eu sempre me mato. É horroroso, piranha. É horroroso. Ai, meu Deus. O que tem ali? Parei que eu não fiz. Uma porta. Mas a gente tem uma arrombadora oficial aqui. Caralho, mano. E agora? Deixa eu ver o que tem aqui. Tô curioso. Tem muito rápido. Mas eu já fui ali. Ah, não. Nada a ver, mano. Ah, nada a ver isso aí. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Eu já tinha ido ali, mano. Eu juro. Lucas e Hugo, ficam fora da chuva. Nós vamos abrir um caminho para a torre. Tudo bem. Vem, Hugo. Pronto. Fez os planos aí, mas eu não fiquei sabendo, não. Ah, eu tô aqui empurrando. Você tá descansadinho aí, né, Lucas? Porra. Depois de você. Tá. Cadê o moleque? Ah, ele não vai vir. Ele vai ficar. Entendi. Entendi, entendi. Aí nós pegamos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Minha missão é empurrar eles pra lá. Ah... Eu tenho que subir ali. Ah, tá. Pera aí. Karma. Solta. Aqui. Calma, fia. Tá muito apressada. Aí a gente pega aqui. Isso aqui. Acende aqui. E nós vai. Xô, 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 xô. Os ratos todos morrendo. Aí a gente solta isso aqui. Sobe. Que ela faça isso, é? Que ela faça isso, é? O que é pra fazer? Gente! Uia! Gente! Que da hora! Olha! Joguei eles pra baixo. Será que eles voltam? Tem uma limpadinha ali, viu, moça? Que coisa? Vamos ver. Vai! Vai, 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 vai. Tem uma certa de legzinha o jogo. Aí. Ah, nós limpou ali. Esse aqui é o quê? Deixa eu ver o que que é. Do que que você trata esse aqui? Ah, tá. Tá ali. Eu não tenho? Não, tem que ter. É... Vem aqui. Será que leva pra outro... Outra armadilha ali? E aí eles não voltam? Ah, eles voltam sim. Olha que bando de safado. Eles pulam aqui. Aí você volta aqui. Olha. Tá, mas aonde eu vou? Não, 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 não. Quando eu solto? Ah, eu não sabia. Se eu descer aqui... Deixa eu descer. Ai, misericórdia. Eu sinto que vai dar um ruim isso aqui. Vá. 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 não é aqui que eu tenho que ir? ai caralho, que susto esses ratos do cacete eu tenho que subir aqui, senhora? ai meu deus e agora? ali os ratos estão loucão ai peraí eu não posso pedir nada para ela ela está ocupada no momento, segurando o treco para mim será que eu volto? é isso? não gente, não faz sentido, eu tenho que subir ali como é que eu subo ali? ah, tem ali, olha cega perdão, hein, pelo vacilo tá, sobe ai, moça vou pegar aqui pegar isso aqui pegar aqui vamos limpar vou até as acomodações passe todos os ratos para dentro do poço vai! pode ir vizinho aqui, no baú tá, então agora o caminho está limpo tá, mais ou menos limpo sim vamos ver o que temos aqui sim vamos ver o que temos aqui aonde? temos ali, temos ali aqui onde está o braseiro? talvez seja o que eu levei para lá? sim, né? espero que isso não mate a menina lá ali embaixo estamos indo, estamos indo estamos indo, estamos indo aí aí a gente solta aí a gente volta agora sim a gente continua ali, ó vai pega fogo me ajuda amiga amiga nada, ela só me ajudou aquela hora por causa do... e o outro falou que eu sou de família rica vou limpar isso aqui nossa isso aqui é meio... não sei é um pouquinho... como fala? nossa, teve os ratos que vieram para cá, ó não, senhores ai, mano, olha os ratos ali, ó fudeu, né? não era a hora ainda para arrumar isso aqui, é aqui, ó vai! tá esse aqui esse aqui é para vir por aqui aqui não limpa agora está tudo conectado, né? tem um outro... braseiro ali, ó será que vai tudo para lá? não, esse aqui só vai até ali só não faz sentido não faz sentido vai ficar aqui mesmo será que eu tenho que descer aqui? não faz sentido o que ela quer fazer? ela disse que vai me cobrir vai me cobrir em qual? aqui? ah, é aqui que ela vai me cobrir não faz sentido 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 estou contando uma história para eles é foda tem que pegar isso aqui aqui e tenho que pegar isso aqui aqui e ir até lá vambora, vambora ai meu deus muito rápido muito rápido eles fogem pelos buracos no caminho se tivesse como tampar os buracos ou evitar eles entrarem é, mas pelo que entendi eles são muito fortes também, né? tipo eles conseguem sair de uns buracos estranhos da terra eu acho que não seria qualquer coisa que iria seria uma pedra várias pedras, talvez é isso? tá a gente... eu desço aqui? é isso? qual que precisa de mim? tem mais rato aqui? entendi já não tá tudo limpo? ai ó, lavou e eu morrer pedra, cheio ela ficou presa aonde? eu não tô ouvindo ah, tá ali ó ainda tem rato aqui deixa eu ver aqui mesmo vai mulher, sobe vai ter que empurrar esses ratos aqui ó tá só brincando brincadeirinha conversa de amigo tá só brincando, brincadeirinha você bairro você bairro retratar antes de Amistia da Amazon e Meli da Fury o que? Meli da Fury? eu te disse que você não me conhecia legal, legal ah, meu deus, que agonia tava bem seguro o castelo, hein? agora já tenho minhas dúvidas sim come over to the fire and warm up it's huge we'll have time to explore tomorrow this is our home now Luca? e a gente tem como aliados rato, né? detalhe eita estamos no capítulo 8 nosso lar melhor de dia achei mais amigável de dia tá saindo uns negócios na veia do menino ali ó ali ó, no pescoço ele tá com um monte de coisa saindo aqui assim ó, no pescoço dele calma, moleque não como, né? dá pra entrar aqui? ah, mano, só tô explorando nada a ver, jogo nada a ver ainda mais exploradocinha ficou bem mais bonito o lugar sem aquela chuva aiada toda faltando item como sempre eu pego um monte de item mas parece que eu não peguei item pra nada porque, né? gastando que nem uma doida não, achei teus óculos no Starbound como assim no Starbound? aonde? peraí moleque, já vou coisa aqui ó curda dá pra ver o que que tem aqui uma porta tem pra boletas vai me mandar um print? manda um print, manda um print eu sei eu sei, eu sei eu sei, neném calma só? que lugar feio lugar muito feio quer dizer, tá lindo sei lá no conteúdo ah, depois eu dou uma olhadinha o que é aqui? tem que quebrar tem que quebrar tem que quebrar? tem uma bisoiada então é realmente até o momento acho que eu só encontrei esses dois itens mesmo é, aliás tem coisa pra eu ler peraí, só um minutinho moleque não sei qual que é o botão que vai então e a outra flor um arbusto espinhoso usado para desmarcar os limites de jardins para demarcar não desmarcar, tá? demarcar os limites de jardins e propriedades o espinho branco se tornou um símbolo de esperança cuidadosa ele aparece em vários mitos e lendas o mais famoso sendo a coroa de espinhos de Cristo em fusões ele regula o batimento cardíaco e alivia dificuldades respiratórias bonitinho e ali ó que é onde tá os negocinho presente vinagre dos quatro ladrões existe uma lenda particularmente popular que conta de quatro ladrões que encontraram uma forma de saquear casas contaminadas sem serem afetados pelo mal quando finalmente foram pegos prometeram aos ladrões que eles não seriam queimados na fogueira se revelassem seus segredos eles concordaram e revelaram os detalhes de sua misteriosa receita sendo enforcados logo em seguida a eficácia da mistura continua bastante questionada se eu fosse um ladrão eu acho que eu não ia revelar o momento estreitinho por lucy ai 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 a gente já viu um comediante que faz essa voz o poxá postou um vídeo com ele falando assim ah eu conheço o poxá Olha Icono Icono Pera aí, quero ler Icono Será que vai vir pra cá? Deixa eu ver o que é esse Ico Iiii Pera aí, calma Calma aí, moleque, já tô indo Ico Iconografia A alquimia fascina cientistas Tanto quanto inspira artistas O símbolo recorrente do leão Que devora o sol É uma alusão à dissolução alquímica O propósito desta operação Onde o vitriol Ataca o enxofre É separar, entre aspas Substâncias brutas De, entre aspas Substâncias sutis Que interessante Da hora Podre por trás Mas tá legal pela frente Da hora, da hora, da hora Não sabia Será que a próxima vez que eu vim Vai estar aqui, ó Tem que estar, hein Agora vamos Bora, moleque Nossa, ia atacar a veia Tudo coisa Ah, não Não Enxofre demais O sol domina a lua Em vez de completar ela Pera aí Quero ver o que tem aqui Depois a gente explora aqui Vamos lá ver o que o Lucas Tá aprontando O Lucas O Lucas Oh, lá você está Sente bem? Não é um risco Esse laboratório está em forma ruim Mas me inspirou Eu estou no brinco de completar o grande trabalho E você Você pode me ajudar Pega uma vela, moleque Na esquerda Ali, ó Vai, Amisha Horroroso Será que é uma escola de alquimia? Luz, depois posta os desenhos lá no Discord Só dá o toque de onde postar No nosso Instagram Coloca lá pra pessoal ver o pixel art Eu vi lá que você mandou Quero ver Eca, eca Botar esse vídeo não indique Pode pôr, pode pôr A lágrima do anjo O pináculo da alquimia Siga o Hugo até as ameias Ameias Vamos, vamos lá Vamos lá Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não Mas esse moleque tem o papete do Sininha também Eu não vi pra onde ele foi Ah, ele está ali Caralho Onde você vai, Lu? Oh, caceta Eu quero descer Não quero subir O cgps é diferente de tudo que você já viu Eu não consigo ver as coisas que tem que fazer no jogo Perdão Mano, no início do jogo também Lá do Tomb Raider As marcações eram tudo coisas brancas Lembra? E aí, mano Até eu consegui entender a ideia do jogo Os sinais do jogo, né? O que você quer, Hugo? Não sei se era pra eu descer Eu fiquei meio assim Ele tem mais aqui pra cima Um playground, né? We need to talk O bom Tomb Raider é justamente nesse armacar Do ponto que você realmente tem que usar pra passar É, mas lembra que Mesmo quando tinha Aqui tem umas marcações em branco Igualzinho, fez lembrar muito o Tomb Raider, o primeiro Mesmo com essas marcações em branco Pra mim E aí a minha dificuldade, né? É muito sutil Então, até eu entender as marcações demorou Aqui eu entendi Mas eles parecem mais sutis ainda do que no Tomb Raider, entendeu? Fala, Milly O que foi? Chora Chora Ah, meu Deus, Hugo! É, mas a gente não pode conversar em paz Ô, ciumeira Pressione o símbolo do salão principal Não dá pra passar Não dá pra falar Caralho Eu esqueci que meu irmão tem uma papete do seninha Deve ter descido tudo Ó, cristal alquímico Ai, vem, eu vou te mostrar Moleque já vazou O moleque já vazou já, mano Obrigada Obrigada Jogo É muita coisa Esse moleque tá rindo Ele tá rindo de quê? Ah, das braboletas Ih, tá de cima Fodeu Ah, depois de uma calmaria Árvore Árvore, somos nós É muito bonitos É muito bonito Pena que na stream trava E pra mim não tá travando Pena que pra você tá dando uma... Ai, que neném Olha, olha as veias desse menino Awww Gou-gou-gou-time Yes Sim, a macula está spreadando em seu sangue. O livro diz que há sete crenças no processo. E em cada crença, o carrer pode ser perdido. Quanto tempo temos? Muito pouco. Hugo está no primeiro crença. Meu mestre e sua mãe estão tentando descer o processo. Mas como? O que eles estão fazendo? Eles estavam trabalhando em uma complexa elixir que permitia ele tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o conhecimento, mas o trabalho foi inspirado por um livro, o Sanguinis Itinera. Então, talvez com o livro... Eu tenho certeza que não. O Sanguinis Itinera é perigoso. É feita, junto com outros trabalhos, na universidade de casa. Só que chegar lá seria impossível. Suicidado, mesmo. Normalmente, sim. Mas se nós assumimos o caos atualmente, nós talvez possamos ter chance. Eu sei o lugar. É na cidade, não é tão longe de onde eles guardam meu irmão. Se você está pronto para tomar esse risco, eu posso ajudar você a chegar. Obrigado. Sim. Eu vou ter minhas casas. Me encontre em dentro quando você quiser ir. Em caso de você, você precisa de equipamento. Eu vou ter preparado. Hugo, eu estou muito desculpada. Eu preciso ir. Não se preocupe, eu vou ter com o Lucas. Ah, meu Deus. O Hugo sumiu! O Hugo sumiu! O Hugo desapareceu! Que nem a fumaça! Ah tá, ele apareceu ali do lado. Mano, que loucura, cara. O Hugo teleportou, mano. O Hugo é uma sombra. O Hugo é uma sombra. Caralho, mãe. Ele teleportou ali só para mim. Nossa, eu estou com medo do meu irmão. Meu irmão não é humano, não. Que bonitinho! Vai dar um chute. Estou brincando. Brincadeira, brincadeira. Talvez às vezes. Eu esteja te falando sério. Olha os símbolos. Um sangue ali. Tem tipo uma fênix. Um sangue. E alguma coisa. Tipo, sei lá. Alguma coisa. Vou melhorar alguma coisa? Não. Grande demais. Não, pera aí. Antes da gente ir, eu vou dar um rolê lá embaixo. Eu queria ir lá embaixo, mas o Hugo estava... Ah, onde você está indo? Ah, onde você está indo? Não, agora eu vou. Agora eu vou porque o Hugo está lá brincando com as brabuletas. Vamos ver. Bora. É muito provável que eu vou vir aqui, né? Oh, um sangue. Púmulo. Uma coisa aqui. Parece que não. É. É para eu trazer o Hugo aqui, será? Provavelmente. Era para eu trazer o Hugo aqui. Talvez eles iam filosofar um pouquinho mais sobre a morte dos pais deles, né? Mas nós evitamos um trauma. Mais um, né? De milhares. Não que esse jogo traga trauma. Imagina. Aonde que esse jogo traz traumas? Faz sentido isso aí. Talvez era para levar o Hugo ali. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o jogo por aqui. E aí amanhã a gente dá continuidade. Indo lá na cidade para pegar o livro. Ficar por aqui. Porque aí eu faço o capítulo bonitinho, né? Deixou ele inteirinho para... Para não ter nenhum tipo de pausa. Para aqui. Deixa eu fechar aqui. Amanhã eu continuo esse capítulo. Esse capítulo é o oito. Se eu não me engano. Não tenho certeza. Amanhã a gente continua. Eu vou... Fechar o jogo. Sair para a área de trabalho. Sim. E aí amanhã eu continuo. Eu vou aqui. Pedido pessoal do YouTube. Pessoal que passou no YouTube. Pessoal que deu... Nossa, eu fui afundando aqui. Ou meu... Oi? Ou eu fui afundando. Ou meu... Meu webcam foi... Indo embora. Pessoal do YouTube. Muito obrigada. Você ficou até aqui, né? Obrigada pela companhia. Obrigada pelos likes. Se você me assistiu até aqui também. Não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal. Estamos aí na... Na correria. Para o canal crescer. Eu vou ficar muito feliz se você me apoiar. E amanhã tem mais. A partir das duas e meia. Estarei aqui. Como sempre. Começando com conversa. Que nem eu faço. Converso com bastante tempo. Para o pessoal se juntar. E depois eu entro. No game. Para continuar do ponto que eu parei. Tá bom? Então amanhã temos aí. A continuação do jogo. A partir das duas e meia. Então muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido. Quanto eu. E amanhã a gente se vê. Ou a gente se vê em qualquer outro vídeo. Aqui do canal. Beijo para vocês. E fui. Pronto. Finalizei.